Here it comes! Boom Shakalaka! Muitos de vocês pediram os quizzes de volta, então eu trouxe o quiz um pouco diferente. É um auto-quiz. Um quiz feito por mim, pra mim mesmo. Como assim? Explico. Esses dias eu estava pensando nos melhores batedores de lances livres da história da NBA e é uma estatística meio difícil de saber, até porque muitos bons jogadores não são bons batedores de lances livres. Por exemplo, o LeBron James, na carreira, ele tem média de apenas 73% dos lances livres e na temporada passada, a primeira pelos Lakers, ele teve o pior aproveitamento da carreira, com 66%. Ele errou um em cada três lances livres. E aí também tem aqueles caras que a gente não dá nada, tipo Yao Ming. Ah, esse cara de quase 2 metros e 30 de altura não deve saber arremessar. Ninguém desse tamanho sabe arremessar bem. Pois o Yao Ming chutou 83% de lances livres na carreira, 10% a mais do que o LeBron James. Foi daí que eu tive essa ideia do auto-quiz. Eu peguei um pedaço de papel e comecei a escrever quem eu achava que era o melhor batedor de lances livres de cada franquia da NBA. E eu vou colocar time por time aqui na tela o top 10 dos melhores batedores de lances livres. Vocês vão ver que eu comecei bem acertando 8 dos primeiros 11 times, mas depois eu desandei e não acertei praticamente mais nada até o final. Duas observações. Primeiro, o número mínimo de arremessos acertados para entrar nesse ranking são 200. Esse é o número mínimo estabelecido. Quem tem menos de 200 arremessos acertados não tem como entrar no ranking da franquia. Vocês vão ver que eu errei um palpite por causa disso. Segundo, eu peguei os top 10 do site Basketball Reference. O Basketball Reference mistura NBA com ABA. Quatro times migraram da ABA para NBA. Nets, Nuggets, Pacers e Spurs. Então, o top 10 desses quatro times são misturado. NBA e ABA, vocês vão ver que faz a diferença em um desses quatro times. Vamos lá. Atlanta Hawks. Eu chutei o Kyle Corver e acertei 88,7%. Ali vai aparecer um check em verde quando eu acertei no lado do nome do jogador. Se quiserem dar uma analisada na lista, pausem o vídeo no momento que quiserem, é claro. Boston Celtics. Eu chutei o Ray Allen em todos os times que ele jogou, na verdade. Vocês vão ver que uns eu acertei, outros eu errei. No Celtics, eu acertei 91,4%. É o terceiro melhor aproveitamento que vocês vão ver nesse vídeo. Brooklyn Nets, incluindo ABA, conforme eu expliquei. Eu chutei o Drajan Petrovic, que está ali na nona colocação, no top 10. O melhor é o Mike Newlin, que jogou duas temporadas nos Nets no início dos anos 80, com 88,6%. Charlotte Hornets, incluindo o Hornets velho, o Bobcat e o Hornets novo. Eu acreditei na família Curry e pus o Del Curry, mas ele é apenas o sétimo colocado. O líder é o Kelly Tripuka, com 87,9%. Chicago Bulls. O George Gervin é uma lenda que fez a carreira inteira nos Spurs, mas jogou o último ano nos Bulls. Com 283 lances livres acertados, que é o suficiente. E 87,9%, ele leva o primeiro lugar da franquia. Eu chutei Steve Kerr, que é o sexto colocado. Para os Cavs, eu chutei bem convicto, porque eu sei que o Mark Price é top 5 na história da NBA, e ele praticamente só jogou nos Cavs. E eu acertei, 90,6%. E olha o Jordan Clarkson ali no décimo lugar. Dallas Mavericks, assim como o Ray Allen. Se o Steve Nash jogou no time, eu chutei Steve Nash. Nesse caso, mesmo pensando que poderia ser o Novitski, acertei 89,8% para o Nash. Novitski é o terceiro. O Denver Nuggets é curioso, porque eu escrevi. Chelsea Billups. Aí eu me lembrei do Mahmoud Abdurraouf. Eu risquei o Chelsea Billups e escrevi Mahmoud Abdurraouf no lado. E acertei. São os dois primeiros, aliás. Vale lembrar que o Abdurraouf só não é o maior batedor de lances livres da história da NBA, porque a NBA exige 1.200 lances livres convertidos para entrar no ranking. O Abdurraouf, que não teve uma carreira tão longa, acertou 1.051. Faltaram 149. Aqui no Detroit Pistons, eu chutei o Chelsea Billups, não risquei e acertei. 89,2% com folga 3,5% à frente do segundo colocado Ben Gordon. Golden State Warriors. Esse eu tinha certeza, porque eu sei que até esse momento o Stephen Curry é o líder da história da NBA. Como ele só jogou nos Warriors. 90,6%. O curioso é o Alec Burks em segundo. E o melhor batedor de lances livres por uma franquia, Rick Barry, com 94,1%, cobrava lances livres de lavadeira. Rick Barry jogou as últimas duas temporadas pelos Rockets, e a essas alturas já tinha aperfeiçoado tanto o arremesso de lavadeira, que praticamente não errava mais. Eu sabia disso e acertei. Nos Pacers, eu fui convicto no Reggie Miller e me dei mal. Chris Muller jogou três temporadas em Indiana, já veterano e experiente. Teve 91,2% de aproveitamento nos lances livres. Los Angeles Clippers, eu não sabia em quem chutar e fui de Chris Paul, mas ele é apenas o sexto. O líder é o Danilo Gallinari, com 90,9%. Agora os Lakers. Eu chutei Steve Nash, assim como todos os outros times que o Steve Nash jogou. Eu teria acertado, porém o Steve Nash não cumpre o requisito mínimo de 200 arremessos de lances livres acertados. Então, torcedores dos Lakers, lhes pergunto. Vocês sabem quem é o primeiro colocado desse top 10 de porcentagem de lances livres? Dou 10 reais pra quem acertar. Ninguém vai acertar. Kazzy Russell é o líder com 87,7. E o mais incrível é que por muito pouco o líder não é o Sacha Pujacic. Sério, isso seria sensacional. O curioso é que o Magic Johnson está no top 10. Eu nunca tinha pensado no Magic como um ótimo cobrador de lances livres. Os Grizzlies têm o líder com o mais baixo aproveitamento de todas as franquias, Courtney Lee, com apenas 86,2. Nos Clippers, por exemplo, o Courtney Lee não chegaria nem perto de entrar no top 10 com esse aproveitamento. Miami Heat, chutei Ray Allen e... Bingo! 89,4. Mas fora ele e o White Chocolate em segundo, com 88,3, nenhum outro jogador da franquia chega sequer a 84%. Isso é muito bizarro. Milwaukee Bucks, eu chutei Ray Allen de novo e me dei mal. Malcolm Brogdon é o primeiro com 89,5. E por muito pouco não temos um pivô na liderança. O segundo é Jack Sikma com 88,4. Minnesota, eu chutei o Michael Williams porque eu sei que ele é o jogador com mais lances livres seguidos, convertidos na história da NBA com 97. Mas em aproveitamento deu Terrell Brandon com 89,5. New Orleans Pelicans, outra tática minha era se o Stojakovic jogou na franquia, eu escolho o Stojakovic. E acertei no New Orleans Hornets barra New Orleans Pelicans, 89,9 pra ele. Brandon Ingram mal chegou e já está em quarta, olha aí. New York Knicks, impossível acertar porque eu não sabia da existência desse jogador. Mike Glenn, centésimos à frente do Kiki Van Der Weeg. Eu chutei o Hubert Davis porque eu sabia que ele era o líder em 3 pontos na franquia, mas nos lances livres ele fica de fora do top 10 com 83%. Oklahoma City, incluindo o Seattle Supersonics, mais um que eu chutei o Ray Allen e me dei mal. Ele é o terceiro e o líder é o Ricky Pearce com 90,6. Se pegarmos só a fase de OKC, o líder é o recém-chegado Chris Paul. Orlando Magic, eu fui em outro chute seguro, JJ Reddick, mas no Magic não deu certo, ele é apenas o terceiro. Scott Skiles lidera com 89,2. Já no Philadelphia Silver Sixers, o mesmo chute de JJ Reddick deu certo, 89,8. Ainda bem que eu esqueci que o Kyle Korver começou no Sixers, se não era capaz de eu ter votado nele e ele foi apenas o terceiro. Fênix Sanz, chute seguro, Steve Nash, correto, 90,7. Lidera com certa folga em relação a Kyle Macy, segundo colocado que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Agora vem o Portland Trailblazers. Eu tinha colocado o Damian Lillard, mas aí eu me lembrei de um vídeo de 30 recordes que eu fiz duas ou três temporadas atrás, que o CJ McCollum foi o melhor batedor de lances livres daquela temporada. Aí eu pensei, deve ser uma pegadinha. O primeiro colocado da franquia deve ser o CJ McCollum. Vou de McCollum. Grande erro. Lillard é o líder com 88,9. O McCollum não só está fora do top 10, como ele chuta apenas 82,7 na carreira. É, aquela temporada foi um ponto fora da curva. Sacramento Kings, que nem eu falei, se tem Stajakovich, vota nele que é batata. Líder, 89,3. Achei que o Oscar Robertson estaria no top 10, mas com 83,7 ficou de fora por pouco. O exemplo dos Spurs foi o que eu falei antes. O líder em lances livres é um jogador que jogou apenas na ABA, nunca na NBA. Charles Beasley, prazer, é o líder com 86,5. Eu fui de Steve Kerr e me dei mal pela amostra. Ele tem apenas 84 lances livres acertados pelos Spurs, que seria o suficiente para o primeiro lugar com 88,4%. Toronto Raptors, eu me esqueci completamente do José Calderon, que é o líder com 87,7. Se eu tivesse lembrado, eu teria escolhido ele, porque ele tem a melhor temporada de lances livres da história da NBA, 98,1% em 2008, 2009. Ah, e eu fui de Kawhi, que é o terceiro na lista. Utah Jazz, fui no palpite seguro do Kyle Korver, mas ele é apenas o quinto. Bojan Bogdanovic tá chutando acima de 90% nessa primeira temporada dele em Utah. Por fim, Wizards, eu não tinha a menor ideia e escolhi o Gilbert Arenas, mas eis que ele chuta apenas 80,9 na linha de lances livres. O líder é o Chris Whitney, que jogou ali no meio dos anos 2000 com 87,9. Saldo final do meu auto-quiz, 13 de 30, 43,3%, alguns chutes bem horrorosos, como Gilbert Arenas e o próprio CJ McCollum. E um vídeo um tanto longo a essas alturas, eu imagino. Obrigado a quem assistiu até o fim. Não vou pedir sugestões de auto-quiz nos comentários, porque quem tem que ter as ideias sou eu mesmo. Muito obrigado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não é pra dar esse recado no final do vídeo, mas eu tô dando. Nos vemos no meu próximo. Grande abraço. E aí E aí Tchau, tchau.